Este é o radiocomunicador ou transeptor tipo HT HandTalk Motorola DEP450 É encontrado em 4 tipos de faixa de frequência, 136 a 174 MHz, 403 a 470 MHz B1, 450 a 527 MHz B2 e 350 a 400 MHz Podem notar que alguns modelos já estão com anúncio de voz nas funções, por exemplo, este aqui Anúncio de voz nos canais e em funções também Esse aqui já não está, já não está com a função de voz acionada Desligando o scan, acionando o scan e nenhum anúncio de voz para a função Já este aqui Neste vídeo vou demonstrar como colocar o anúncio de voz personalizado Neste caso, eu coloquei um indicativo de chamada na função de monitor Quando aciona o monitor, ele solta um indicativo personalizado É necessário gravar um arquivo de voz personalizado e deixar no computador para fazer download para o rádio Para isso, precisamos conectar o rádio ao computador através do cabo de comunicação mini USB O software responsável pela leitura de dados do rádio pode ser uma versão mais antiga do Motorola CPS Ou atualizada, desde que não venha uma mensagem de incompatibilidade na tela no conectar Caso a versão do CPS que esteja usando não realize a leitura Tente baixar uma versão mais atual, além de verificar se o cabo de conexão está bom O mesmo cabo usado em muitos telefones Android e Motorola Se aparecer uma mensagem pedindo código, você vai precisar saber o código para desbloquear Nos modelos atuais, a criptografia não permite operar sem senha Na tela do PC, podemos ver a leitura da programação interna Essa é a configuração de bandas de frequência do DAP450 Agora vamos abrir o motorola CPS 2.0 versão mais atual 2020 Vamos conectar o rádio Do cabo de programação Do cabo de programação Na tela do PC Vamos ler o rádio Vamos ler o rádio Vamos ler o rádio Você vai importar De uma pasta do seu computador Os arquivos de áudio Com os nomes do canais Se não tiver no seu rádio Como o meu já está com os nomes do canais Eu posso só importar para dentro do rádio O anúncio desses personalizados, por exemplo Que eu já gravei com o nome indicativo Feito a importação do arquivo de áudio para dentro do rádio Só precisamos agora dizer para o rádio como usar Então vamos aqui na guia geral Notificação por voz Ele abriu a geral Nessa primeira área Ele mostra os arquivos que já estão dentro do rádio E no caso O arquivo que eu quero substituir por outro E por exemplo Em monitor Eu botei meu indicativo Posso trocar esse indicativo Por outro que eu tenho gravado aqui Aqui eu botei um anúncio também Pro monitor Ativado e desativado Coloquei outra mensagem para Anunciação de voz Ativada e desativada Vou aqui Nos canais de UHF Esses são os canais que estão na memória Aqui o arquivo de anúncio de voz Eu modifico E boto o anúncio de voz que eu quiser Como no caso esse é canal 1 Ele já está com o anúncio de voz canal 1 Mas eu podia botar 10, 13, 16 E mudar ele de lugar Mas ele vai falar O que eu colocar aqui Não importa se for Um indicativo O nome Do local que ele está falando Vou colocar aqui a indicação canal 1 Depois é só gravar No rádio No rádio E ele vai fazer o download do rádio Dessas informações Para dentro do rádio Logo O rádio vai ficar Com a função Com a função Voice announcement off Voice announcement on Voice announcement on Channel 16 Channel 16 Vai ficar com os anúncios de voz original Abrindo o software Motorola CPS 2.0 O programa vai ler o rádio agora O programa vai ler o rádio agora Para fazer o upload De dentro do computador Para o rádio Do arquivo de voz Eu selecionei um arquivo ali Com o meu indicativo de rádio amador Vou no menu do rádio Vou no menu do rádio Na área de notificação de voz Aqui são os arquivos Já estão no rádio E aqui é para definir Onde eu quero colocar o aviso No caso aqui Vou selecionar um item Monitor Vou selecionar o tipo de arquivo Que eu quero colocar de voz ali Que é esse do indicativo Vou trocar o O arquivo para o outro E vou gravar dentro do rádio O rádio já está sendo gravado Finalizou a gravação Agora eu posso salvar Esse backup Desse code plug Já com o arquivo gravado Selecionar a pasta É onde eu quero gravar Mas eu já tenho gravado Então Vou apenas fechar o programa Perguntou Vai perguntar se não Quero salvar ainda Descartar isso E fechar Ao acionar Os rádios via software Usando outro CPS Por exemplo Essa versão 2018 Essa versão 2018 Aqui em ferramentas Ou melhor em device E manage voice anunciamente Já vai ter uma lista De arquivos de áudio Dentro do software Uma pasta dentro do software Você pode procurar no computador Uma pasta que tenha os arquivos de áudio Ou usar essas que já tem no próprio programa Para fazer download para dentro do rádio Se eu apertar o load do rádio aqui Ele vai passar todas essas que estão selecionadas para dentro do rádio Mas muitas funções aqui o rádio nem tem Então essa tem a opção para deletar Acho que já estão dentro do rádio Ou salvar no HD do computador Nesse software Se você quiser por exemplo Adicionar no canal 1 O anúncio de voz Você tem esse item aqui Para selecionar qual o arquivo de voz que você quer colocar no canal 1 E depois salvar uma pasta do computador O backup desse arquivo modificado Ou Light Gravar no rádio Nesse modelo aqui por exemplo de software não tem a opção Para modificar Para modificar Os arquivos de voz de outros botões Por isso eu uso a versão CPS mais atual Que me dá a opção de modificar Para melhorar os arquivos Para melhorar os arquivos Os arquivos